Aos meus prefeitos, quero dizer que muitos prefeitos que aqui estão, de vários municípios, muitos prefeitos de vários municípios, prefeitos que inclusive eu sempre ajudei, e não tem um prefeito aqui que um dia eu fui pedir um cargo público, não tem um prefeito aqui que um dia eu fui pedir qualquer benesse da prefeitura e eu fui para a campanha deles colocando a minha cara a tapa, sem negociação, sem negociata e sempre com uma postura firme. Quero dizer até que na minha carreira política, os embates que eu tive muitas vezes, não foi para me beneficiar, mas foi para beneficiar aquelas pessoas que eu acredito. E esses mesmos prefeitos, alguns eu recebi algumas mensagens, até que dependendo do meu voto, que nós sofreríamos represárias. Não tem problema. Um dia é um dia, outro dia, com certeza é outro dia. Então eu quero dizer para os nossos prefeitos o seguinte, quero dizer para os nossos prefeitos que hoje estão aqui, talvez implorando, articulando, pressionando, para que nós votamos favorável a esses 900 ou 1 milhão de reais para cada município. ontem, por exemplo, eu sentei, eu sentei, eu sentei com um prefeito, que eu ajudei, amigo pessoal meu, que eu muito admiro, e ele me disse o seguinte, deputado, eu tenho um problema numa estrada, eu tenho que fazer um cascalhamento de uma estrada de 82 quilômetros. O cascalho fica a mais de 40 quilômetros para ser transportado. E eu queria esse dinheiro para fazer essa estrada. Hoje, para fazer um cascalhamento com um puxe desse de estrada, deputado Lebrão, que conhece muito estrada, depurado Maurão, que já foi prefeito, Adelino Fulador, que já foi do DR, vários outros deputados aqui, sabem que um cascalhamento desse, com uma distância tão longa, custa em torno de 20 mil reais o quilômetro de estrada. Então, 900 mil reais, ou um milhão de reais, um milhão de reais, daria para fazer 50 quilômetros dessa estrada. Será que o um milhão de real vai resolver o problema dos municípios? A resposta está com os prefeitos. Nós, aprovando isso, quero mais uma vez agradecer a torcida aqui do vereador Bengala. Se nós aprovarmos, nós vamos deixar de exigir, nós vamos deixar de exigir com que essas empresas interessadas na questão das usinas paguem aquilo que eles devem para o Estado de passivo que foi acordado no passado, que foi acordado no passado e que eles não pagaram. Eles não pagaram. A maioria dessa dívida que eles têm é com social, segurança pública e saúde. Quando a gente fala de uma compensação de saúde para Porto Velho, uma compensação de saúde para a extrema, uma compensação de saúde para São Francisco, para Buritis, para Cacual, nós não estamos falando de uma compensação de saúde que não é para os 52 municípios do Estado de Rondônia. Porque na maioria desses municípios, a saúde de alta, média e alta complexidade, ela é descarregada nesses hospitais estaduais. E essas compensações que essas usinas não cumpriram, que as usinas não cumpriram, muitas vezes é o dinheiro que está faltando para a saúde para atender as pessoas que precisam. Eu quero deixar aqui mais uma pergunta para os meus prefeitos. Homens heróis que tiveram a coragem de assumir o município num momento tão difícil. Vocês viram ali um pai de família? um pai de família com duas crianças num desespero? Um pai de família com duas crianças num desespero? Aquilo é desespero. Aquilo talvez seja sabe o quê que vocês, prefeitos, não sabem? Aquilo talvez é um pai de família tanto quanto vocês que tem um pedacinho de terra e que vai ser alagado. E que vai ser alagado. E esse cidadão, talvez ele more num casebre. Talvez ele more numa palafita. E aí não adianta pegar ele e ali naquela palafita, ele vive da pesca, ele vive da colheta da castanha, ele vive da colheta do açaí, do palmito. E aí não adianta nós pegarmos aquela família e levar aquela família para uma casa boa. Não adianta levar aquela família para a cidade, porque ela não vai sobreviver lá. Para vocês, da surcida do vereador, peguem um ônibus hoje, vereador, e vão lá para aquele novo, Nova Mutum, que é uma cidade bonita, moderna, e vejam se as pessoas querem aquela casa e eles abandonaram a casa nova. A casa não serve para eles porque eles querem alimento. Eles querem leite para as crianças. Eles querem emprego e lá não tem emprego. んでle a casa nova e lá não tem emprego o